Fala, meus amores! Como é que vocês estão no vídeo de hoje? Olha só, 10 ações que estão aí baratas segundo o PVP. E detalhe, Catoche, vou falar também a minha opinião, é particular, tá, gente? Cada um tem a sua opinião se eu gosto ou não pra investir. Primeira empresa é a Sanepar, pessoal, que tá sendo negociada hoje a 4,19. Empresa aí de saneamento. E vamos colocar também, Catoche, na tela, os indicadores fundamentalistas da Sanepar. Código da empresa SAPRI 4. A empresa tem um PL de 6,36, o ROIC de 11,34%, ROIC de 14,35% e o PVP tá abaixo de 1, considerada descontada em 0,91. Minha opinião, sim, gosto da Sanepar. É particular, não é recomendação de compra. A segunda empresa é a Gafisa, que tá sendo negociada hoje a 4,51. Ela que é uma empresa que tá aí no setor de construção. Coloca na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da Gafisa. PL de menos 18, ROIC de menos 0,16%, o ROIC de menos 4,91% e o PVP de 0,88. E aí você vai me perguntar se eu gosto ou não. Espero que a Gafisa se recupere muito rápido, mas não, não investiria. A nossa terceira empresa é a Embraer, que tá sendo cotada hoje a 16,32. Ela que é do setor industrial, muita gente pergunta, né, de aviões. E agora a Embraer, a gente também vai colocar alguns indicadores pra você fundamentalistas. PL de menos 3,33, o ROIC de menos 5,12%, ROIC de menos 23,68% e o PVP dela em 0,79. E aí você vai pedir minha opinião se eu gosto ou investiria, e não. Eu não gosto do setor e não investiria. E a nossa quarta empresa é a Eletrobras, que é uma empresa aí de energia e saneamento. Ela que faz parte aí de um setor perene, né, pessoal, um setor que oscila menos, que é resiliente. E tá sendo cotada hoje a R$ 34,64. E agora vamos aí colocar os indicadores fundamentalistas da Eletrobras. PL tá em 8,62, o ROIC 6,62%, o ROIC 8,59%, PVP de 0,74. E é a única que até o momento pagou dividend yield e o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi de 8,79%. E aí você vai pedir a minha opinião. Pessoal, eu gosto do setor, mas eu vejo outras empresas do setor. Então, na minha opinião, eu não gosto da administração e por isso eu não investiria na Eletrobras. Em quinto lugar vem ela, Banco do Brasil, pessoal. Código dela, BBAS3 e hoje ela está sendo negociada a R$ 29,71. Menino de Ouro, coloca na tela os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. PL de 6,78, o ROIC de 0%, ROIC de 10,72%, o PVP está em 0,73 e ela pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 4,86%. E aí você vai me perguntar se eu gosto. E sim, eu gosto do Banco do Brasil, é um banco grande, tem caixa robusta, tá barato, na minha opinião, com esse PVP. E lembrando, pessoal, o banco é um setor perene e tende a se favorecer agora aí com o aumento da taxa Selic. Lembrando, meu amor, antes de falar a sexta empresa, esse vídeo é um vídeo de caráter educativo, não é recomendação de compra, são opiniões particulares, tá gente? São dados que a gente usa os indicadores para avaliar uma empresa, todos os indicadores em conjunto. Então a gente também vai deixar aqui, né menino de ouro, um card para você saber os indicadores, como avaliar uma ação e ver se faz sentido ter na sua carteira. E a sexta empresa é a Tecnisa, que hoje está sendo cotada aí a 7,37 centavos, 7 reais e 37. Lembrando, está no setor aí, né, de construção civil. Vamos colocar aí também os indicadores fundamentalistas da Tecnisa. PL menos 3,36, ROIC de menos 11,32%, um ROIC de 20,83% e um PVP de 0,70. E aí você vai me perguntar se eu gosto, se eu investiria e não. Os indicadores não me agradam, portanto eu não investiria. A sétima empresa de hoje é o Banco BMG, muita gente conhece o Banco BMG, que está sendo cotado na data de hoje a 4,80. Agora, Catochinho, na tela os indicadores fundamentalistas do Banco BMG. PL em 9, ROIC de 0%, o ROIC de 7,52%, PVP de 0,68% e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 3,71%. E aí você vai me perguntar a minha opinião, sim, gosto do Banco BMG e acredito que está barato. E a nossa oitava empresa é uma empresa muito falada, é a Cogna, que hoje está sendo negociada a R$4,16. Vamos colocar aí alguns indicadores fundamentalistas da Cogna. PL em menos 1,31%, o ROIC de menos 14,04%, o ROIC de 40,64%, está com PVP de 0,55% e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 0,10%. E aí você vai me perguntar a minha opinião. A Cogna é uma empresa que está no setor educacional, infelizmente apanhou muito, a gente torce para que ela se recupere, mas os indicadores fundamentalistas dela não me agradam. O setor educacional é um setor que apanhou muito, a gente não sabe até quando vai essa pandemia. Agora, para longo prazo, pessoal, a Cogna eu estou falando em especial porque tem muita gente que fala longo prazo. Talvez seja uma boa, tem que ter estômago, mas no momento eu não investiria. A nona empresa é a Copel, que está aí no setor de energia e saneamento. Na data de hoje, a Copel está sendo negociada a R$6,17. Menino de Ouro coloca na tela os indicadores fundamentalistas da Copel. PL em 4,32%, o ROIC de 9,83%, ROIC de 19,28%, PVP de 0,83% e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield muito bom de 13,10%. E aí você vai me perguntar se eu gosto. Sim, gosto da empresa. E antes da gente falar da última empresa com PVP abaixo de 1, barata, descontada, faz o seguinte, meu amor. Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem. Porque não basta ver um vídeo só, né, menino de ouro? Veja os outros vídeos para você aprender mais aí sobre investimentos. A empresa que eu vou falar agora é a Gerdau. Está no ramo aí de siderurgia, pessoal. E hoje está sendo cotada a R$12,36. Coloca na tela, por favor, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da Gerdau Metalúrgica, por favor. PL de 15,38%, ROIC de 8,13%, O ROE de 2,68% E um PVP de 0,41%. Nos últimos 12 meses ela pagou um dividendo de 1,94%. E aí você vai me perguntar se eu gosto da empresa. Sim, eu gosto da empresa. E agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo. Você aí já investe em alguma dessas empresas? Está de olho para investir? Comenta aqui embaixo comigo. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Comece a investir. Um beijo de luz. E fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.